Conheça um bonito lugar Segredos que o tipo guardou Passei com toda elegância Exibindo sua exuberância Um leve mim junto com você Para nunca mais a gente se esquecer Felicidade maravilhosa Essa cidade que a gente gosta Viva a cidade, ela é nossa Ele, a gente adora Conheça um bonito lugar Essa terra quer de lhe encantar Viaje como um descobridor Segredos que o tipo guardou Passei com toda elegância Exibindo sua exuberância Um leve mim junto com você Para nunca mais a gente se esquecer Felicidade maravilhosa Essa é a cidade que a gente gosta Viva a cidade, ela é nossa Ele, a gente adora Viva a cidade, ela é nossa Ele, a gente adora Suiga!